saiu Náutico bola atrasada ali pelo Ferreira primeira participação do Sidney Sidney bateu para o Nal Felipe bem colocado primeiro acento do Sidney é um jogador assim, é de momento mas enquanto você pensa que ele vai cruzar e ele chuta enquanto você acha que ele vai chutar e ele cruza está no ataque em Geraldo o pessoal não está acreditando no Felipe o pessoal está batendo de longa distância ou porque não consegue chegar na grande área? olha, ali são as três coisas duas coisas, o Felipe não porque o Felipe é um grande goleiro aqui é muito fácil o canhoto bater na bola aí o time do Náutico chegando boa descida, ninguém deu combate, chegou na cara do gol cruzou, aliviou afastou o Zelão vou te contar né, o pessoal está deixando o Náutico chegar como quer né deixa chegar como quer, principalmente o Sidney e o Geraldo que não olha a imagem da banda tem cinco jogadores do Corinthians contra dois jogadores do Náutico e agora a charanga do Náutico começou hein bateu de fora bem Felipe, bem Felipe e aqui é perigoso porque tem um morrinho artilheiro que não acaba mais hein olha lá o final, passou pela linha da bola quase que ele cortou, ele não cortou, deixou numa situação brava o Betão bem vindo, de fora bateu, uma luta que peça vencido o Felipe numa grande jogada do Marcelinho esse foi realmente o melhor momento para o time do Náutico aliás o melhor momento do primeiro tempo passou levando um terrível perigo para o goleiro corintiano felizmente permanece 0 a 0 o Geraldo aquele que tem maior talento na opinião do Neto daí para o D, Sidney invadiu a grande área, ajeitou para o Marcelinho ameaçou só ameaçou ajeitar olha o Sidney agora ele bate para o gol estou falando o Sidney ele tem uma cabeça que vai explicar amigo mas você estava dizendo que o empate é um péssimo resultado né Náutico exatamente Luciano para o Náutico também boa passagem Fábio Ferreira foi inteligente olha o gol, olha o gol defendeu o Fabiano operou um milagre o goleiro lá do Náutico grande descida do Fábio Ferreira e na primeira vez ele quis dar para o Finase e na segunda vez ele foi obrigado a chutar porque ele estava dentro da pequena área e aí o goleirão pegou que oportunidade Neto é mas aí o Fábio Ferreira que recebeu esse lançamento ele não tem que cruzar essa bola ele já está junto perto do gol bate em diagonal que ele faria o gol e depois da sequência ele fez a jogada certa meteu de canhota e aí o goleirão Fabiano fez uma grande defesa mas ele tinha que bater em diagonal porque ele tinha o campo o gol todo para ele olha o Marcelinho vai embora Marcelinho vai arriscar na sobra ganhou é o Felipe sensacional Felipe esse é o Felipe de Felipe para Felipe essa bola que sobrou dentro da grande área ela veio toda rosqueada e aí ele fez a defesa já cobrou esse campeão o novo Náutico melhorou nesse finalzinho no primeiro tempo o Corinthians teve lá para fazer um gol o Náutico teve também para fazer um gol o que leva a gente a crer né rezar para que o segundo tempo seja bem melhor para você que está acompanhando a Band a Náutico com muito carinho vamos ver que medalha ele está levando aqui se é que está levando medalha tirou da grande área vem Corinthians põe a bola repõe eu não sei se está voltando não Vinaze pega o goleiro Fabiano Godoy Luciano tem árbitro que quando fica sob suspeita confirma a suspeita e tem outros que quando estão sob suspeita acabam apitando bem foi o caso do Weber nesse primeiro tempo apitou muito bem o jogo não exigiu tanto mas o ambiente era ruim ele apitou bem leva por enquanto no primeiro tempo medalha de prata meu Deus o que que é isso rola a bola sai o time do Corinthians no segundo tempo aqui no estádio do Náutico botando a grande área puxa e o Bruno Bonfim na boca do gol a sombra do Corinthians quase acontece o gol do Corinthians logo no início do jogo no segundo tempo o Sidney daquele pé daquela cabeça pode sair qualquer coisa treinador o Roberto está pedindo para que todo o time do Náutico vá lá para dentro da grande área o Everaldo que é o zagueirão fica quase que fora da área do outro lado vamos ver vamos ver bateu o Sidney bateu direto do Felipe bateu de três dedos bom lance agora do Sidney ganhou Marcelinho levantou na boca do gol dois corinthianos tira o Felipe o Felipe sensacional pela segunda do salvo o Corinthians duas vezes Neto olha o Felipe já faz um tempo está aí a narração sua as defesas dele são coisas maravilhosas mas o Betão não pode querer sair jogando e perder essa bola essa defesa do Felipe é a defesa do jogo o Náutico teve a grande chance para ganhar o jogo e não fez o gol agora o Corinthians está melhor toque livre Felipe em cima tocou de cabeça a bola tocou no chão o Serginho quase bota na forquilha Felipe estava lá tem uma torcida do Náutico que tem que eu sabia cobrança aí da bola olha o toque de cabeça para fora de novo o Serginho dentro da pequena área a bola foi aquela base da sorte tocou na coxa do jogador corintiano o Serginho até que teve o chamado reflexo de meter a cabeça na bola Marcelinho tem uns levantamentos são completamente loucos mas que dão certo e o homem engatou a primeira foi uma grandeada com o cruzamento falha Fábio Ferreira mas falha o Serginho também não podia esperar olha aí olha só olha só aqui ó vai dar a impressão que o Zelão toca na bola e fica com a perna ali travando as pernas do jogador do Náutico e foi essa a impressão que o Weber teve que o Zelão toca primeiro na bola e depois é que enrosca no jogador do Náutico ele tocando primeiro na bola jogada legal 34 minutos 0x0 o Náutico e o Corinthians o Corinthians vai para 39 o Náutico vai para 41 levantamento da boca sozinho Marcelo Silva que acabou de entrar bateu com a perna direita para fora e rapaz a defesa do Corinthians deu mole nessa tá aberta tá aberta olha lá vai para o grande era o Sanzinho e vai de uma final band prazer em ver vai embora o Corinthians e vai de uma área fim todo e não levar o terceiro não conseguiu Lulinha num lance individual brilhante foi embora rapaz levou a defesa inteira do Náutico aquele perente cobrado botou para fora da grande área ele e Carlos nada nessa Felipe deu pênalti deu penalidade mas sigo o árbitro Ever Roberto Lopes a favor do Náutico numa bola erguida quando ia sair do Felipe o Ailton vai pelas costas sem a mínima necessidade olha lá ele acaba empurrando o jogador do Náutico a bola já é seria do Felipe ele empurra o Wagner sem a mínima necessidade vai para a bola autorizou atenção da Felipe da Geraldo da Felipe da Geraldo Geraldo está lá dentro é do Náutico do Náutico cobrando penalidade máxima com uma categoria fora de série Geraldo sem se apavorar Felipe ameaçou um tempo ele batou no outro é do Náutico é vermelho e branco complica-se o Corinthians 1 a 0 Neto Godoy carimba Luciano carimba que o gol foi legal muito bem está aí a vitória do Náutico 1 a 0 um de prazer em ver